3x2, vai empatar ou não vai? 3x2, e aí? Vai ter vantagem ou vai empatar? Se cumprimentaram quem começa? HP começa, canta a Tereza, volta a sua aí 45 segundos, HP começa, mais 45, 7 responde, certo Canta a Tereza, começando com a humildade bem assim, ó Eu vou chamar dois MCs pra cair no bang bang, o que vocês querem ver? Eu vou chamar dois MCs pra cair no bang bang, o que vocês querem ver? Se matem com respeito Aí, 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 ó, ó, 7, cê falou que é revanche, com certeza não é mesmo O único adversário que eu tenho é quem eu olho quando eu enxergo no espelho Tipo quem? Tá na minha frente, mas cê faz a rima e tipo é indiferente Do que cê apresenta o verso nunca elefante Cê tem gostura de sete, mas com um na frente Tipo assim, meu mano, cê é igual um bom somínio É tipo assim, meu mano, cê não faz isso direito É tipo assim, meu mano, e eu já causo um extermínio Mas sabe, eu te extermino com a palavra e com respeito Tipo, apresenta ideia no flow Não faz chacidade, ainda rima no slow Porque cê é o sete, quem diga pisaria No meu set de rap com essa postura de moleque Você nunca chegaria Tipo assim, meu mano, quem diria? O que cê falaria só me molha Mas sem a ideia Entra na minha mente, cê não aguenta Só se molha Porque você não pensa, mas se molha De ideia nesse mar Enquanto você nada, cê não pensa pra chegar Você vença, mas vença a sua ignorância Senão você não vai conseguir dessa fase passar Que se for do Bolsonaro e o dono é de troco O que vocês querem vir? Que se for do Bolsonaro e o dono é de troco O que vocês querem vir? Você falou que sou o maior inimigo É você mesmo no espelho Você trancou, mas sabe que eu sou ligeiro Só pra tu entender, meu mano Que eu sou verdadeiro Caoto é a elite no mundo do espelho Ai, se você entendeu nessa base Tranquilo na cena, vou sem a tome case Falou de dezessete, meu mano Com todo o efeito É dezessete, vale interessada pro teu peito Porra, se você entendeu, meu mano Tá vendo que nessa base é só no meus plano Só pra tu entender, meu mano Tá de caô Cê tá ligado nessa base Tá ligado que tu simbolou Falou que de fase não vou passar Mas você tá pregando um futuro, mandiná Tá vendo que eu te digo? Para de gracinha Mas eu achava que mandiná era moreninha Ai, mas eu não sei É só confundir Tranquilo, nós vai fazendo só É esse free Meu mano, pode até virar a base Vai tranquilo, meu mano Que eu só vou concluindo a frase Você se explode devagarzinho Tu é MC, kamikaze Então vem, meu mano No speed flow É minato na mikaze Entendeu? Oi, tá ligado? Não esclareceu Espera só o beat vir devagarzinho Oi, tá ligado? Que já sabe Sua vida chega no fim Então Só você tentar, meu mano Tá vendo? Devagarzinho Você vai assimilando Só pra tu entender, meu mano A rima não é estática Até Harry Potter O mic é a parinha mágica Se você entendeu Tá ligado nessa base Você nem se esclareceu Só pra tu entender, meu mano Que eu sou verdadeiro Primeira vez que eu vejo Valdemort de cabelo Mó viagem Tá vendo que eu te digo, meu mano Que eu vou botar no canto Aí, meu mano Nem sei o que eu tô falando Vai tranquilo na voz E eu só sigo improvisando Aí, meu mano Tá ligado? É mamarola Da Rogue Lord Você foi até expulso da escola Valdemort de cabelo Valdemort de cabelo Valdemort de cabelo Valdemort de cabelo Primeira vez que vê Valdemort de cabelo Aqui no clima Primeira vez que eu vejo MC todo sem rima Tipo assim, meu mano Se eu dou show Também é a primeira vez Que eu vejo um MC sem pão Mas não é a primeira Também não vai ser a última Vai ser a primeira vez Que eu vou te matar Mas eu não vou te matar Com rima Nem com ti nessa plateia Eu vou te matar Somente com a minha ideia Porque, tipo assim Você tem rima lerda Você, a minha mente Então se herda Do exército rap Você sabe ser dizerda Minha rima não é Mas ela te liberta Tipo assim, meu mano Eu esqueci qual que era Na punchline Mas que se foda Eu faço só De freestyle Não preciso nem De decorar Decorativo Mantenho meu cérebro Sempre pensativo O pensamento ativo Que eu passo na onda Somente no flow Que é incerto O que eu vivo Barulho pra batalha Barulho pra batalha Tá maluco Durante a batalha Eu vi geral gritando Geral rindo Agora que acabou Ninguém vai aplaudir Ninguém vai gritar Barulho pra batalha A gente vive de energia Sem energia A gente não é nada Bora lá então Sem mais delongas Começando Com quem terminou Só que Podemar de cabelo Não é mais HP É Podemar de cabelo Só a minha direita Quem achou que é a melhor rima Foi do MC HP Levanta a mão e faz barulho Ok, ok Só a minha esquerda Quem achou que é a melhor rima Foi do MC 7 Levanta a mão e faz barulho Canta Tereza Empatou, menor MC 7 MC HP MC 7 MC 7 Pra próxima fase Certo?